Ele foi um cara brilhante, excepcional, um pai maravilhoso, um pai divertido, um pai prestativo, um pai carinhoso, um pai preocupado. Ele era meu melhor amigo e ele era a pessoa que eu me inspirava e ali me inspiro. Eu terminei fazendo a tatuagem com a assinatura dele, a assinatura dele foi em mim, da Silvia Soares Filho, aqui é um piba. E aqui, FF, Firme no Filho, daí eu tiro a minha força e a minha fé.